O que será que temos nessa caixinha da Gros suplementos? Vamos ver. Esse aqui de sabor morango, em pó, BCAA, com glutamina, ácido glutâmico, 100% leiprópico. Temos também esse outro aqui, que é de chocolate. A matéria prima selecionada, importada. Outro de chocolate. Outro de chocolate de morango. E temos também esse cloreio de magnésio, suplemento alimentar. Em componentes e a nossa creatina monohidratada. É, vamos ver o resultado disso tudo, né gente? Vamos ver se funciona mesmo.